Para finalizar com chave de ouro a viagem ao Vale do Silício, os universitários vencedores do concurso Planos de Negócio versão 2012 conheceram Yahoo e Google, mais uma imersão no mundo virtual e tecnológico. Na visita ao Yahoo, o grupo pôde conhecer o serviço de internet global essencial para consumidores e negócios. O Google é uma empresa multinacional de serviços online e software. Hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet. A missão da empresa é organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Hoje, o buscador do Google é executado em mais de um milhão de servidores em centros de processamento de dados distribuídos pelo mundo inteiro e processa mais de um bilhão de solicitações de pesquisa. Acho que os alunos são o futuro do mundo, são o que vão levar as soluções para o futuro e acho que plantando essas sementes com os alunos é onde a gente vai ter o futuro das empresas trabalhando de forma melhor e mais eficiente também. E a finalização na Google é o coroamento de uma semana que fica na memória e que deverá atrair outros tantos visitantes e outros tantos participantes do nosso concurso estadual de planos de negócios. A semana está sendo maravilhosa. Vale a pena fazer um plano de negócio. Acredite no seu potencial. Inscreva-se você também. Que ano que vem pode ser você aqui, no Vale do Silício. Uhul!